E aí, quando você veio, qual que foi o teu primeiro trabalho? Eu cheguei em maio, então, vésperas de verão, então, eu fui trabalhar no resort, o resort chamado Super 8, já ouviu falar. Super 8, é o... Na época, hoje em dia até que tem um Super 8 legal, mas é aqueles hotelzinhos de estrada. Meu amigo. Beira de estrada. Não, aquele é o da Celebration. Toda vez que eu passo lá na frente do Super 8, na Celebration, chega a me dar arrepio, porque era um... Aqui, primeiro, que é um motel, né? E a concepção de motel é aquele hotel bem ruim. Bem ralézinho, de beira de estrada mesmo. E aquele era um building muito velho. Eu nem sabia, não tinha termos de comparação. E eu fui contratada, né? Porque eu não sabia nem falar nem hi, nem bye. Então, aí eu falei, quer saber o que vier? E aí tinha esse cara que estava oferecendo, porque era alta season, né? Então, tinha verão, todo mundo tinha muito trabalho de hotel. E esse cara me pegou, pegou a minha, uma prima que também veio junto comigo, na mesma época. E a gente ganhava 3 dólares por quarto. Uau! Eram 3 dólares. Eu lembro que, assim, durante a semana a gente fazia 55, 60 dólares, trabalhando a semana inteira e limpando, assim, tipo 10, 13 quartos por dia. É, sem falar, pra quem não sabe, a faxina de hotel é o brick da faxina. Não, era o... É o pior, o mais difícil, o mais pesado. E ainda ganha pouco. Diferente de quem do brick, ainda você ganha dinheiro. Não, ainda era pior, porque, assim, a gente era subcontratada. Então, tinha o cara que era da lavanderia. Depois eu fui pegando as manhas, eu fiquei lá fazendo... Eu fiquei esse verão lá. Então, foi realmente a minha carimbada de América. Ele chegava antes pra tirar os lençóis, as toalhas e as gorjetas que as pessoas deixavam. Ele já levava tudo. É, porque todo mundo falou assim, vai ser camareira? Porque lá é legal que você ganha pouco, mas você acaba ganhando gorjeta. Cara, ele pegava todas as nossas gorjetas. Eu fiquei assim... Foi horrível, porque era muito velho. E quanto mais você limpava, nada aparecia. Então, realmente, foi difícil. Você ficou quanto tempo lá? Dois meses. Dois meses. Junho e junho. Você foi fazer o quê depois? Aí, na época, tinha... Bom, aí a gente começa a conversar, começa a conhecer as pessoas, né? E aí tinha o Westgate, que existe até hoje, né? O Westgate, na época, eles tinham um sistema, tinha uma empresa que trabalhava com... Fornecendo house cleaners só nos finais de semana. Então, normalmente, era quinta, sexta, sábado, domingo e segunda. Então, você tinha três pessoas trabalhando e aí eles te contratavam. Aí eu falei, ah, quer saber? Isso vai ser mais fácil do que... E era pra você ganhar mais, um pouquinho mais. Nem lembro quanto mais. E aí eu tentei fazer isso paralelo. E aí apareceu uma oportunidade também de fazer babysitter. Então, eu fazia... Quer cuidar de criança. É. Você gostava de criança ou não? Eu não... Até eu chegar aqui, eu não gostava. Eu não tinha opinião formada. Mas, quando eu vim pra cá, passou a ser a melhor opção. Porque a oportunidade de criança, eu acho que perto do que... De limpeza de hotel, essas coisas, era a melhor. Menos difícil. E também era mais remunerado, né? Pra você conseguir, naquela época, alguém que te deixasse cuidar do teu filho, né? Com essa dificuldade de você não ter... Não saber referências, etc e tal. Então, você trabalhou para o Westgate limpando quartos também. Também. O Westgate, pra quem não sabe, eles que inventaram esse negócio de timeshare. Na verdade, foi o que fez o Westgate ser dos bilhões que eles valem hoje. Foi por causa do West... É. Tinha uma empresa de brasileiros que subcontratava na época. E aí a gente trabalhava através dessa empresa, prestando serviço pra eles. Mas, assim, era tão difícil quanto. Só era melhorzinho porque a estrutura mais nova e tudo. Mas, assim, são os apartamentos enormes. As pessoas ficam lá, às vezes, uma semana morando. Então, eles cozinham. Eles vivem uma família inteira. Então, assim, é muito trabalho. Aí, depois, você foi fazer o que, Cris? Bom, aí eu sempre querendo melhorar, né? Porque eu falei, bom, gente... Nada... Nada... Um pouquinho depois, eu descobri que no aeroporto você podia trabalhar dirigindo. Você tinha empresas que prestavam serviços para as locadoras. E você fazia uma aplicação e aí você começava a dirigir no aeroporto. Então, pegar os carros sujos, aí levar, limpar... Dirigir, como assim, dirigir? Dirigir do quê que você está falando? Dirigir os carros que são retornados. Por exemplo, você aluga o carro... Os carros que eram alugados. Você aluga o carro, aí você retorna. Então, aquele carro, ele precisa... Você coloca a gasolina, você precisa limpar, etc. Então, você pegava esse carro do lado A, passava para o lado B, do lado B para o lado A, para o QTA, que era a base onde tudo acontecia. Então, precisava de drivers que fizesse isso. No caso, eu trabalhei para a Aves fazendo isso. E eles também têm várias locações em Orlando. Então, você também... Às vezes, ah, Sanford precisa de três carros. Aí, a gente tinha que pegar carro e transportar para lá. Então, eu cheguei a fazer isso no momento. Só que, quando eu decidi fazer, isso já era mais ou menos, talvez, em agosto. Do mesmo ano ainda. Do mesmo ano. Tentando mudar tudo. E aí, tinha que fazer essa... Tinha que pegar uma autorização, tirar a carteira de habilitação, blá, blá, blá. E aí, aconteceram as Torres Gêmeas. Foi dia 11 de setembro. Exatamente. Quando isso aconteceu, os Estados Unidos viraram de ponta cabeça. E o aeroporto foi uma das áreas mais afetadas. Então, o meu projeto, que era para acontecer rapidinho, ele foi prorrogado. Eu só consegui entrar nesse trabalho em novembro. Aí, nesse intervalo, eu cheguei a fazer, lá no 192, trabalho de Nairod, que era para tirar os relatórios de um hotel. Nossa, eu nunca não vi esse trabalho. É, os hotéis, eles fazem todo o trabalho durante o dia e à noite. Pelo menos, antigamente, era assim. Você tinha que tirar os relatórios de quem ficou, o que consumiu. Enfim, essas coisas todas. E precisa ser à noite, justamente quando vira o turno. E aí, eu cheguei a fazer isso por umas três semanas. Mas, tudo era muito complicado. Por exemplo, à noite. Ficar a noite inteira acordada de noite, sozinha. E você, às vezes, tinha check-in. Eu não sabia falar inglês. Eu fazia essas coisas todas, assim, na raça. Na necessidade, a gente vai aprendendo, né? Exatamente. Eu, assim, eu não tinha. Eu cheguei aqui com 3.500 dólares no bolso, Paulo. Dois meses que eu estava aqui, eu comprei um carro. Eu fiz as coisas. Acabou. Consumir, acabou. Então, assim, ou eu trabalhava, ou eu trabalhava. Não era outra opção. E aí, enfim, quando eu comecei a trabalhar no aeroporto, eu me lembro como se fosse hoje, a hora paga era 5,15. Só que essa empresa que nos contratava, 5,15 era a hora contratada. Só que tinha uma taxa que eles ainda te cobravam. Acho que era 75 centavos dessa hora. E aí, eu tive que fazer a conta inversa. Eu fiz assim, ué, quanto que eu preciso trabalhar para eu sobreviver. Então, eu trabalhava, assim, loucas horas. Para sobreviver, para pagar a conta. Na verdade, assim, era muito, para mim, foi um pouco mais fácil, porque o fato de eu estar morando na casa da minha prima, eu ajudava a ela. Eu não tinha uma despesa muito grande com apartamento, essas coisas. Então, isso, sem dúvida alguma, facilitou. Mas não era fácil. Não era fácil. Então, eu chegava a trabalhar 22 horas. Quando eu trabalhava 22 horas, eu ia para casa dormir para, no dia seguinte, começar a trabalhar, tipo, 3 horas da tarde e até meia-noite. E eu morava em Okoui. Eu moro em Okoui hoje de novo, mas na época eu morava em Okoui também. Porque eu não era nada em Okoui. Uns anos atrás, você também estava ruim lá, né? O quê? Okoui. Não tinha nada. Roçona, roça. Ah, não, roça. Roça, roça. Agora que está povoando. Não, agora que está roça. Antes era... Não, não, mentira. Você vai ver. Olha, Okoui vai ser o próximo point. E aí eu demorava 40, 50 minutos para dirigir pela highway pagando pedágio, o que para mim não era vantagem. Então, às vezes, não valia a pena ir para casa dormir. Eu dormia no carro, cara. Era assim, era surreal. E isso é muito comum aqui, pelo menos naquela época, os rapazes, os homens, os pais de família. Mulheres não se fazem isso, né? Normalmente. Mas como eu estava sozinha, eu tinha que fazer. Então, assim, todo mundo sabia. Aí eles falavam assim, já veio a Cristiane. Ah, ela mora aqui. Ah, se você precisar de qualquer coisa, chama a Cristiane. Ah, se tiver algum buraco, chama a Cristiane. Porque eu estava sempre disposta, sabe? Então, eu fiquei fazendo isso por muito tempo. Quanto tempo é muito tempo? Dez meses. Porque aí o que aconteceu? Como o meu projeto era voltar para o Brasil em novembro, quando expirava os meus seis meses, aconteceu September 11, e eu tive que tomar uma decisão. Então, se eu fosse, eu não ia conseguir voltar imediatamente, porque realmente as fronteiras fecharam, eles realmente estavam vendo o mundo de uma maneira diferente. E eu estava começando a vida aqui. Eu tinha trazido todo o meu dinheiro, que era super pouco, mas era o que eu tinha. Eu tinha gasto e eu falei assim, cara, eu vou voltar agora para recomeçar, vou trabalhar onde, fazendo o quê? Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu não tenho nada a perder, eu vou ficar. Se der certo, deu. Se não der, sim, eu volto. Mas, até então, hoje é o que eu tenho. E aí, infelizmente, eu tive que abrir mão de estar aqui legal, e a partir de novembro eu já fiquei sem status. E aí eu comecei a trabalhar, comecei a trabalhar na Avis, e aí conhecendo muita gente. É porque é legal que muitos brasileiros trabalhavam lá, né? Ou não? Tinham, tinham. Bastantes brasileiros. Eu digo que a Avis, para mim, foi uma escola. Primeiro, porque lá são muitas etnias. Naquela época, você tinha, além de muitos brasileiros, do Brasil inteiro, que o Nomei nunca tinha tido tanto contato. Porque é do Rio de Janeiro, você conhece a galera do Rio de Janeiro. Às vezes, do Nordeste e tudo. Mas lá, aqui nos Estados Unidos, você conhece gente de todos os lugares do Brasil. Então, isso foi uma coisa surpreendente. E hispanos, hispanos da América Latina inteira. E aí você acabava aprendendo espanhol, ou falando portanhol. Então, para mim, aquilo tudo era muito novo. Era tudo muito uau. Sabe assim, caraca, que oportunidade. É aqui que eu quero ficar. E eu falava com todo mundo. Gente, o aeroporto inteiro me conhecia. Porque eu conhecia desde o faxineiro até o gerente. E aí, aconteceu. E naquela época, Paulo, eu não sei se aconteceu com você. Você chegou a tirar seu social na época que você chegou? Não. Eu cheguei. Então, na minha época, ninguém nem me falou nisso. Na verdade, meu social é uma outra história. Ah, tá. Mas eu tirei meu social quando eu cheguei. Uau, que legal. É, foi uma oportunidade que muitas pessoas não tiveram, né? Até por questão de conhecimento. E depois logo acabou. Mas eu consegui meu social logo. Tanto que é o social que eu tenho até hoje. E aí, eu abri uma oportunidade. Depois de 10 meses. Ah, nesse intervalo de dirigir o carro. E por que eles davam o social naquela época? Pra quê? Pra quem você tirava a drive license e você tinha o social. Ah, então você pegava o social pra tirar a carteira de motorista na época. Você tinha que fazer o teste escrito. E aí, com o teste escrito, você ia... Ah, eles estão fazendo isso agora. Sabia? Agora, as pessoas que estão chegando, elas estão tendo que ir... Na drive license, elas fazem coisa. Elas têm que ir no social security. O social security tem que te dizer... Dá uma carta, fala que não tem. Exatamente. Isso aí. Isso aí. Saque lá. Isso aí é uma novidade pra vocês. Uma novidade não tão boa. É uma chatice. É uma chatice. Porque eu tenho tido vários clientes que estão tendo que fazer isso, né? Porque eles têm que tirar a garra da habilitação. E isso é um processo que está demorando mais. E é uma fila... Porque o social security, gente, aqui é o INPS, né? Não faz muita diferença. Você tem que chegar super cedo. Muito cedo, já tem fila, né? Exatamente.